Fala galerinha do YouTube Ladies Farda de volta no Comes Alive quantas vezes eu falei isso para vocês galera 30 aí 30 na terceira temporada acho que 37 não tanto aí eu não sei exatamente que número tá mas galera hoje a gente vai fazer um último vídeo e ratinho de despedida da terceira temporada não digamos que é infelizmente para o que pode dar spoiler não né esse mini spoiler não não sei depende do que você vai falar é sobre a nova né então vai vir a quarta temporada né então é isso mesmo que eu ia falar e já começa a semana que vem vai ser o Comes Alive só que de uma maneira diferente até como esse daqui também foi diferente e como eu sempre gosto de trazer novidade para vocês eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca vi por aí nos canais e se morreu foi lá bom hoje eu queria trazer todo mundo que participou do Comes Alive na verdade eu joguei todo mundo na chamada né foi mas infelizmente eu acho que o pessoal já tá cansado também do Comes Alive tá sem tempo tá acho que já deu o que tinha que dar e aí calçudo tô com gordura localizada né cara tem que fazer uma treinagem linfática e sei lá uma lipoaspiração nessas coxas eu não sei se você tá parecendo a boneca lá do seven days to die eu hein eu tô bugado primeiro da certeza acho que esse mod de coisa não é de coisas bom galera então hoje o que que a gente vai fazer nada e aí vamos nadar não hoje vamos só nos despedida das coisas sabe que que eu fico com pena quando eu acabo com uma série e as construções não de deixar isso aqui ó eu não tenho como levar comigo abraço o que o que o Thiago o Thiago aqui vai ficar o que apareceu o sacerdote não mas ele já tava aí ele já tava aí mas o chat tá branco ali olha eu vou ter que deixar deixa eu levar eles eu vou deixar vou deixar eles aqui né quem sabe depois o mundo fechado aí eles não não continuam vivendo sei lá eu continuo bugado pra vocês eu vou deixar eles eu vou deixar eles eu vou deixar eles eu vou deixar eles aqui em cima que é o lugar mais seguro que tem e aí gente que vamos fazer aqui eu quero que depois que a gente sai aconteça nada com com o Thiaguinho e com o pessoal não e aí gente que vão fazer quem vai levar a gente de carro aqui O Lorde O Lorde Você tá com certeza? Estou certo disso Quero voar com carros Pera, pera Deixa eu sentar na parte do carona vai Tem muita gente, dá mais um carro Dá mais carro Dá mais carro pro pessoal ir de carro também Eba Vamos fazer um tour Eu joguei? Ah, a gente vai ter que ir desse carro Eu joguei? Não, não peguei não Acho que você vai ter que descer do carro É, você tá com ele Prevejo carros voando O Vicente é uma barata O Vicente é o que? Um peixe Eu peguei o carro Pronto Pode isso, por que você pegou a menina? Eu peguei a vila A minha filha Ah, sua filha Ah, vamos só dar um tour pela vila pra se despedir Ah, tá, beleza Vou tentar Ô Vicente, vai pro outro lado Porque ele tem que pôr o gás ali Ah gente, eu fiquei com muita pena viu Até esperei pra gravar o vídeo depois da live Que o Paulo teve problemas no PC dele né E eu não queria que ele estivesse fora do último episódio Mas infelizmente não Né? Mildas Ai, cadê? A gente tá indo pra onde? É, a gente tá indo pra algum lugar Pra onde o vento leva Eu acho que eu vou Pra onde o vento leva Só pra não deixar esquecido A gente sempre faz isso né Rarararari 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 Ô pinguinha Ô entro bem Era melhor de avião né Mas... É Escolheram... Vinde... Meu Deus Nossa senhora Cadê? A vila pra lá gente Lady Oi Ainda tem medo do castelo do Left? Eu tenho né Porque ele é bem... Ele é bem estranho Então né Não, tá bom Lorde, eu saí Ai Boa É que é um bom lugar pra estacionar Tá Melhor Oi Lady Né? Não, sério Diazão é melhor Ah, é bem lembrado Deixa eu ir aqui no meu É mais fácil É mais seguro Né? Não, é mais seguro de avião Ah, sem querer eu peguei ele de volta É só uma vez Vou de avião Vai Cavalo, sai Desde que é de avião Ah Não Não, não Aqui no meu bichinho é mais segura Com certeza é mais segura Cuidado Lady É a minha mais divertida Oi Lady Oi Tá me vendo? Tô Cuidado aí com o teu avião Aí ó Eu sei pilotar aqui que eu sou baixa Meu Deus Aí ó Aqui tá me vendo? Quanto porcento vocês acham que esse castelo aqui é mal assombrando? É 99,99% Ele não parece ter um aspecto assim bem... Sim É bem sinistro Sim Bom galera Não é só... É... Isso Eu até achei até bom que tá sossegado até agora Que depois... Você vai fechar? Depois da última gravação Ah Uma das meninas que participou quebrou a totem do Herobrine, não foi? É... E os meninos... Eu não tava aqui não Só tava as meninas... O... Paulo Eu... Você tava player? Eu... Não... Ainda bem que eu saí Uau... Você tava... Pé cagão, meu Deus Eu tava Que louca Aí o que aconteceu o que? Ah... A menina queria catar ouro de tudo que ajeita Aí depois começou a... Apareceu... Senhor... Mas apareceu o que? É... Dava uns trovões e... Explodia Aí só o Paulo gritando Ai meu Deus Que que é aquilo? E aparecia... Os morcegos lá ou... A imagem do Herobrine Ai meu Deus Normal, normal E tá aberto aqui o buraco onde tava os... Oh, acho que foi eu que peguei, não? E levei pra lá um aquele dia É, então não tem mais nenhum aqui dentro, Leite Ai Jesus Tinha um monte deles? Então, mas não tem nenhum? Aonde? Só tem... Só tem aquele lá que se chama Jos... Jos alguma coisa E cadê os outros que tinha? Não sei Mas nenhum? É... Leite, alguém entrou aqui na vila Tipo assim, tem um monte de... De... Madeira aqui Não, meu Deus Não foi a menina lá que me tocou? A menina que entrou e quebrou a... A... A tumba aqui A tumba 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 Meu Deus Então, da mesma tumba do Herobrine Ai... Mas tá aqui A casinha despedida que foi feita com tanto carinho pra ele A casa do Simpson Oi Lady Ai ai Olá Eu não consigo andar no carro Meu Deus É muito descontrolado esse carro nessa versão, velho Napa 6.10 é bem melhor Eu não sei o que aconteceu É que... E o Jesus também... Alguém deu gasolina pra ele e ele não soube andar no carro Não, foi pra mim e eu não consegui Por quê? Não sei, buga A May A May A May tá fazendo algum trabalho de faculdade também Mas eu fico com pena Eu queria todo mundo aqui hoje Aquela pessoa ali A Luana Bom, eu botei todo mundo na chamada, mas infelizmente Mas fica aí Eu acho que da mesma forma como a gente vai deixar com saudade, né? Essa temporada que foi, no meu ponto de vista Uma das melhores que teve, né gente? Não sei Gente, eu gostei bastante da segunda também, mas essa tava legal Né? A segunda foi... Best ever, pra mim Né? Pra mim tá a terceira A gente devia fazer até uma votação, viu? Tipo, cada comisa live aparece cada coisa uma diferente da outra Ah não, assim, é... Nossa, essa igreja ainda me dá medo Sim No... Na segunda temporada Meio que o vilão, digamos assim Ui, foi mal o cavalinho Que o vilão Foi o Vicente, né Vicente? Só que não, gente Eu nem tenho uma skin aqui de morto-vivo aqui, tá? Nem tem Salvo aqui até hoje Porque... Nossa, velho Não, mas a segunda... Não, gente, tava legal, sim Alguém colocou fogo aqui? Aonde? Onde? Onde? Aqui, na... na praça Não Fogo? E tu com gasolina na mão, né? 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 Gente, sou eu que tô olhando pra tudo quanto é lado pra ver se eu acho alguma coisa Gostei da leite Ai, gente, olha aqui, gente, ó Ó, ó, ó Aí lá vem a pergunta Paulo ou Vicente? Quem foi o mais danado? Quem mais aprontou, hein? Paulo já perdeu, gente Paulo perdeu? Com certeza De 10 a 0 É? Então você foi o mais danado? Aham Com certeza O que que cê fez lá? Quanto cê matou? Então... Olha, então quem matou mais? Eu matei você Desculpa, mas o Paulo matou Eu acho que quem matou mais Olha aqui, é... Desculpa, só uma coisinha O Paulo matou a dona da série Até numa história em quadrinho Ah, você matou, né? Ah, desculpa Não, né? Ah, bom Olha, mas eu acho que o mais que matou Que não serve do 4G, sabe? Só que eu quero que vocês não se esqueçam Desse Comes Alive Porque depois da quarta temporada Eu vou trazer uma historinha Que eu tinha prometido E eu vou trazer Digamos da história do Comes Alive E do Herobrine Vai ser uma história bem divertida Óbvia É uma história fictícia A gente simplesmente vai brincar Em cima do que aconteceu aqui Mas vai ser uma coisa bem divertida Só que não vai ser por agora Já que eu tenho que começar Essa quarta temporada Que tanto o pessoal me pede Né? Né? Então aguardem Não se esqueça Esse mapa não vai ser deletado Ele vai ser usado Ainda para algumas gravações futuras Mas para uma coisa completamente diferente Hoje só é mesmo um vídeo de despedida É... Leide Olha para o Vicente Iaia E quando é o Vicente? É, atrás de você Olha isso! Como eu sou muito... Nossa, sou muito piloto Olha onde eu pausei Cuidado Leide O que que você tem na mão, Vicente? Não! O que que tá seguindo ele? Olha Leide Ah, tu tá levando coisa ruim contigo Olha Leide Não, a gente não é coisa ruim Olha onde eu pausei Isso Eu tô dizendo Eu sou muito piloto de avião agora Aonde? Aonde? Aqui, perto da praça Ah, tá Ele é legal vocês que não deixam ele se expressar Ok, né? Combina com você Nossa Quer levar pro seu mundo? Nossa A gente que meio que tá cedendo assim, né? Esse tipo de... Ah, não tem dois lugares Um brinde Um brinde Pode pegar pra você Ah, velho Não tem dois lugares Peste gasolina aqui Depois joga fogo Joga fogo? O pretinho Calma ainda Joga um fogo em cima Você já viu o que você vai falar com ele? Ele é grosseiro Aqui pegou meu avião Me dá meu avião É, ele não é muito educado não Simão chegou aqui Me dá meu plano Me dá meu plano Peraí, peraí Da onde você tirou esse cara? Me tira, nem peguei Pegou sim Isso aqui não Sério Eu vou dar clia Eu vou dar clia em você Eu só tenho gasolina É sério? Não tem Ó Nossa, o Lorde me revistando, cara Que humilhação, viu? Da onde você tirou? Nem tem o comando aqui Que droga Ah é, a Lady pegou Outra Lady Quem foi? Ou foi o Emmanuel Acho o Emmanuel Não sei O que? O avião O mano é o cara de pegador de avião Desculpa Me plane, jogaram aqui Isso aqui é um avião? Não, jogaram aqui, jogaram aqui Não, do que? Isso aqui Isso aqui Ah, isso aqui é uma Nerf Isso aí tava aqui comigo Mas não foi eu não Isso aí correu do Paulo Quem foi que abriu a vila? Só o Vicente, digo mesmo Gente Olha, tem dois Os dois do capeta Que ainda tão aqui, ó Ih, Lady, se trancaram aí, hein? Não Não Legal Trancaram com terra No meio sentido Tô ficando com obsidia, né? Né? Pensar, é muita gente boa Eu abri assim pra dar uma olhada Porque pra mim Os cara do olho branco Não tem olho branco Não tem olho branco Olha ele Né todo mundo que consegue ver eles de olho branco não Porque eu não sei Ainda bem que eu já tinha Ainda bem que eu já tinha Ainda bem que eu já tinha Dá um sim, super O Tibério vi ele de olho branco O Player Quem mais viu ele de olho branco? Viu O Renan O Paulo também Eu O Paulo também viu O Giz também vê O Lorde não vê Cê vê o Lorde? Não vejo, eu não vejo O Lorde não vê Acho que só os videntes conseguem ver Ô Lady Vixe Eu sou um super humano É só os espíritas Ô Lady Iluminati, gente Desculpa aí Dá TP aqui Lady Oi Cê já veio pra cá? Eu te dei TP Já Tô aqui Tá Entrei Tá Entrei Pode? Vamo lá Lady Vambora Agora sim Eu passei de vergonha Né? Vamo... Bom galera Então é isso aí Despedindo agora Agora sim Eu passei certinho Né? Aquela curva assim Basica Né? Adeus Camisa Live Adeus Agora Uma vista toda por cima Assim bem direitinha O que que é aquilo ali? Ah a plantação Onde a gente queimou os carinha Plantação A gente queimou os carinha Onde era pra ser o fim deles né? Era né? A casa que tu fiz O fim de começo Essa casa do giro também é muito suspeita Viu? É Nem apareceu aquele negócio lá de sistema Cheio de tocha em cima Aqueles aqui hein rapaz É isso é para nascer monstros A igreja também suspeita É É Aquele castelo ali do rio também suspeito Por que tem uma cruz em cima da igreja? É uma igreja É uma igreja Vamos lá né? Em cima? Lá doitada? Ah em cima doitada É porque foi que eu botei pra localizar no mapinha que tinha na escola Aí apareceu um cruzinho aí em cima E dava pra identificar que ali era a igreja entendeu? Ixi o pinguim da UTP Ai Ele se desborrachou É ali É Pronto Damos um giro total E agora A gente vai dar um giro diferente ali Pode? Como assim? Ai Ai que agonia E ai? Andar assim é legal? Não eu to de cabeça do lado De cabeça pra baixo E assim? Ai A gente vai bater Vai bater Vai bater O que Leite? A gente vai bater Vai bater onde? Vocês pediam se despedir todo mundo do dia que vocês estavam antes na chamada viu? Eu to de cabeça pra baixo né? Tem certeza? Né Play? Vai lá despeça você daquele jeito né? Peraí deixa eu chamar uma pessoa aqui por dentro Ai meu deus gente preparem Ah chama aquela pessoa lá que mora na tua casa vai É Peraí deixa eu chamar uma pessoa aqui por dentro Ô Helena vem cá Lorena 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 É a cidade vizinha de casa Oi? Alguém me chamou? Gente ele não ta usando programa É Lorena mesmo Como vai Lorena? Tudo bom? Ai eu vou muito bem e você? Eu vou bem Nossa Ai eu to meio meio envergonhada sabe? Eu to gravando ai eu to aqui ai gente E cadê aquele teu parente Lorde? Cadê meu parente? Peraí ainda É a maneira que é dificil chamar quando você ta dirigindo uma coisa né? É a maneira que eu vou chamar Ah agora que eu morro gente Deixa eu botar a red aqui Os Giz eu sei que tem né Giz? Eu tenho Eu mais tenho parentes Você tem parente né? Tem Tem Parente chato Parente chato Meu vizinho ta dormindo Eu acho que ele não quer Ele não quer Quer ouvir não essa desgraça Tá bom galera Olha Tá animado Bom galera então é isso ai Obrigada Beijo a todo mundo que acompanhou a série Obrigada De coração Pronto deixa o avião assim Tá mais bonito Obrigada Obrigada galera Não se esqueça que a próxima temporada vai ser muito 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 boa E já começa no próximo domingo Né gente? Domingo É Beijo a todos Até a próxima De bunda pra cima E Beijinho Fui Tchau Fala beijinho beijinho tchau tchau Beijo beijinho tchau tchau Beijo beijinho tchau 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 gente Fui Tchau Tchau